Ode, ode, oca, é o peca no peca no ar Ode, ode, oca, é o peca no ar Eu saí de lá de casa, meu perro furou pneu Hoje estou comemorando a maturação, meu porco Ode, ode, oca, é o peca no ar A comunidade da Calumna hoje é um ser de toco Quero agradecer aqui também, só na facó Quero agradecer aqui também, só na facó Quero agradecer aqui também, só na facó